What's up English Hackers? Brayden Chase here, e sejam bem-vindos para mais um episódio de Inglês no Carro. E hoje eu queria falar sobre algo bem interessante, uma pergunta que eu recebo até bastante, até bastante. Não foi recentemente, mas é uma das perguntas que talvez mais comuns. Porque tem a ver com a meta final do inglês, o que você realmente quer fazer com seu inglês. Então, o que é isso com essa pergunta? Essa pergunta é, consegue, é possível chegar a um nível avançado no inglês em somente 4 anos? E a resposta simples é, sim, pode. Aí, porém, a resposta é um pouquinho mais complicada e o que precisa fazer para poder chegar nesse nível. Então, o que significa avançado? Isso é importante, porque se você não sabe o que é avançado, avançado, ah, falar igual nativo. Isso não vai levar 4 anos, isso vai levar 15 anos, 17 anos, 20 anos, muito tempo. Falar igual nativo, tá? Falar igual nativo. E para pessoas que você conhece que falam, ah, não é possível, é possível sim. Eu conheço muitas pessoas que não são nativos, que nasceram na România, no Brasil, na Rússia, em vários países, né? Japão, China, que falam sem sotaque, tá? Zero. Eles são, com toda a pronúncia, vocabulário, jeito de falar, nativos, tá? Então, é possível? Sim. Qualquer pessoa que fale diferente, tá errado, porque, tipo, eu conheço essas pessoas, isso é vida, tá? Essas pessoas são super comuns? Não. Tá? Tem... Eu vou dizer que entre as dezenas de milhares de pessoas que conheço, né, na vida, pessoalmente, são em torno de 10, 10 ou 15 pessoas que eu conheço, pessoalmente, que tem sotaque absolutamente 100% nativo, tá? Ou seja, é muito difícil fazer isso. É possível sim, mas é super difícil. Aí, o nível avançado, na verdade, é menos do que isto. O que é nível avançado? Nível avançado significa que você tem domínio sobre todas as conjugações verbais, você tem domínio sobre todos os assuntos gramaticais que você precisa fazer, tempo passado, tempo futuro, tempo presente, pretérito perfeito, todas essas coisas, você já sabe, tá? Aí, você consegue ler, escrever, falar e escutar igualmente nesse mesmo nível de avançado, tá? Então, isso é o significado de avançado. E temos testes, né, maneira de comprovar isso e verificar isso, dar um feedback, teste e tudo isso. Temos tudo isso. Aí, a pergunta vem, como que eu vou chegar nesse nível de dominar todos esses vocabulários e dominar todas essas conjugações e gramática? E aí, no nível avançado, sua pronúncia não é perfeita, só para avisar, né? Sua pronúncia não é igual ao nativo. Sua pronúncia é tipo, vou dar uma propaganda para algumas pessoas, Mairon Vergara, tá? Ele está no nível avançado, porém, ele não está no nível nativo, que sinceramente não é a meta dele. E tudo bem, ele não precisa ser dessa maneira. Outras pessoas que são dessa maneira, eu no português, tá? Eu estou no nível avançado do português, mas vocês conseguem ver de vez em quando eu faço uma conjugação errada ou um gênero incorretamente, né? Eu faço masculino quando era para ser feminino ou minha pronúncia. Vocês percebem, isso não foi o jeito que eu iria falar aquilo, o Braden está errado, né? Esse é o nível que eu estou, né? Avançado é esse nível que eu estou agora, tá? Eu quero que você fale inglês igual eu falo português, isso. Fala correto. Mas como faz isso, né? Isso leva muito tempo. Tipo, não tem como evitar isso, não tem como fazer isso mais curto, tá? Isso vai levar bastante tempo. Porém, dica do seu cérebro. Você vai aprender mais rápido se você fizer, digamos, intensivo, tá? Esses cursos e essas pessoas online, etc. Falam, tá, você consegue dois minutos por dia, vai aprender inglês. Vai sim, mas vai levar 15 anos para poder aprender. Por quê? Porque não é tempo suficiente, tá? Seu cérebro precisa reaprender como funcionar quando você aprende qualquer outra língua, né? Em inglês. E para poder fazer isso e aprender esse tipo de coisa, simplesmente precisa de tempo. Quanto tempo levou para você aprender o português? Desde nascer até ser realmente fluente como adulto no português, tá? Levou, se você olhar corretamente, levou no mínimo 4 anos, que é dos 0 aos 4. Tipicamente toda criança com 4 anos de idade consegue falar muito, muito bem, tá? Porém falta bastante vocabulário, entendimento, porque é criança. E aí isso vai aumentando, melhorando. Até, tipicamente, uns 18. É mais ou menos na idade de 18 a 25 que você realmente vira a ter domínio sobre a língua portuguesa, tá? Ou sua língua nativa, seja qual for. Aí, no inglês, quando você tá aprendendo como adulto, você consegue, obviamente, fazer isso muito mais rápido. Focalizando e dando esforço intensivo em um período bem menor, tá? Eu trabalhei numa escola de inglês aqui, que era uma escola intensiva. Era uma, duas, três, quatro horas, cinco horas por dia de aula e mais uma hora de estudo fora da sala de aula por hora. Ou seja, era entre 10 a 15 horas, né? Dependendo da pessoa, por dia de estudo no inglês. E eles estavam fisicamente nos Estados Unidos. Então, se eles quisessem fazer qualquer coisa, precisava falar inglês pra pedir comida, pra fazer compra. Então, era inglês 95% do tempo, né? Da vida. Essas pessoas iam de zero até entrar na faculdade, né? Avançado, né? Completamente capaz de ter um performance alto dentro da faculdade. Dentro de uns dois ou três anos, dependendo da pessoa, tá? Do zero até o avançado, em dois, três anos, tá? Aí, problema com isso. Tipicamente, a maneira que a escola ensinava realmente era uma maneira muito devagar. Através da internet, através de outros ferramentos, você consegue aprender muito, muito mais rápido do que isso. Eu diria que, se você focalizar, se você seguir o método que eu tenho dentro do curso completo de inglês, se você fizer as coisas que eu estou mandando você fazer dentro do curso, você vai chegar a um nível avançado em dois anos, tá? Um ano, se você realmente focalizar nas coisas. É possível? Sim. É difícil? Sim, tá? Isso não vai ser fácil, tá? Mas é possível? Sim. Conheci tantas pessoas, tantas, dezenas de milhares de histórias, né? De outras pessoas que foram do zero, né? Não conheço a sua língua. Onde fica esse país no mapa? Não sei, tá bom. E dentro de dois, três meses já estavam conversando, tá? É possível? Sim. Tipo, dois, três anos, eu falei anos, né? Dois, três meses já estavam conversando, tá? E dois, três meses depois disso, já estavam escrevendo, lendo, conversando com coisas mais complicadas, mais detalhadas, mais avançadas. Dentro de dois anos, tá todo mundo no nível avançado, tá? Sem muita dificuldade, tá? Muito estudo intensivo no início, fica mais leve com o passar do tempo. Porque você, ao invés de estar aprendendo tudo do início, tá? Você vai aperfeiçoar o que você já aprendeu ao longo prazo. E isso que é chegar ao nível avançado, de iniciante para intermediário é três, quatro meses, tá? Não é difícil. Mas de intermediário até avançado mesmo, de dominar todos esses assuntos, leva bastante tempo. Não porque são coisas completamente novas, que você tem que estar aprendendo coisas completamente diferentes, mas porque você tem que aperfeiçoar o que você já aprendeu, tá? Você, ah, no nível intermediário, você entende o pretérito perfeito. Porém, você usa trinta, quarenta por cento do tempo, tá? Ou seja, você usa, você entende, você olha na página, consegue ler, mas você não usa na hora, quando é para usar. Esse tipo de coisa. Esse é o nível avançado. Nível avançado é, você domina todos os verbos, conjugações, tempos verbais, estruturas, aspectos verbais, tudo que temos no inglês. Você entende as preposições, você, mas não simplesmente de entender, é de usar. Você consegue produzir essas coisas na hora certa, do jeito certo, sem precisar se esforçar. Como é que era aquele verbo, não sei, de conjugação. Ah, isso, coisa. Não. Automático, tá? Esse é o nível avançado. E sim, você consegue fazer em um ano, é possível, já vi, tá? Poucas pessoas fizeram isso, mas é possível sim. Mas vai levar muito esforço para você conseguir fazer isso, tá? Para poder fazer o nível intermediário, menos que um ano. Se, um grande se, você focalizar. Se você fizer, passar, três, quatro horas por dia, focalizando no inglês, tá? Tem muitas maneiras para fazer isso, tá? E todo o meu método é focalizado em velocidade, para você atingir esses pontos de capacidade, de proficiência, o mais rápido possível, tá? Então, agradeço muito o seu tempo aqui, eu espero que isso ajudou. Você consegue chegar avançado no inglês em quatro anos? Sim, tá? Pode sim. Vai ser fácil? Não! Tá? Não vai. Mas é possível? Com certeza. Com certeza. Eu consigo te ajudar nisso. Se você gostou desse vídeo, por favor, colocar um comentário aqui embaixo, ou um coraçãozinho aqui, ou um salvar ali, talvez ali, eu não sei. Vai assistir os outros vídeos que eu tenho, aprender as coisas, né? Eu estou colocando todos esses vídeos aqui de graça para poder ajudar você a começar a aprender, tá? E você vai aprender muitas coisas somente com esses vídeos. Eu estou no YouTube, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no Pinterest, eu estou em todos os lugares, tá? Pode ir lá e conhecer todos. E até a próxima. Tchau!